Na prática, como isso vai funcionar? Moradores do bairro Monte Verde, vamos de informação ao vivo agora. Aqui na capital, estão reclamando sobre a paralisação de obras na rua Mané Vicente, que é onde está o Alexandre Mendonça. Vai trazer os detalhes agora. Abriram os buracos e tanto por aí, ou foi a chuva, Alexandre? Olha, na verdade foram os dois, hein, Polito? A gente está aqui, então, na rua Mané Vicente, que fica aqui no bairro Monte Verde, como você percebe aqui, começaram uma obra, né? A gente percebe que tem toda a tubulação aqui embaixo, mas segundo os moradores aqui da região, Polito, eles disseram que essa parte onde nós estamos aqui, que o Gustavo está mostrando agora, foi aberta agora por causa da chuva. Quer dizer, lá na frente, ali onde estão as redes, era a parte onde a Prefeitura estava fazendo, realizando a obra, né? Na verdade, a Kazan. E aí depois, claro, com essas últimas chuvas e bastante fortes, faz duas semanas que os moradores dizem que as máquinas foram retiradas, os trabalhadores não voltaram mais, e eles querem saber, afinal de contas, por que que essas obras foram paralisadas. E na verdade, Polito, é desde lá de cima da rua até aqui. A gente pode mostrar aqui também, ó, o Gustavo pode mostrar aqui atrás, que existe ainda bastante tubulação ali para ser colocada, e ao longo da via existem alguns cones, existem também alguns cavaletes, lá para cima, onde a gente estava vindo também aqui, vários buracos abertos também. Aqui nós temos um condomínio aqui do lado, de casas de luxo até, e mesmo dessa forma aqui, até com a reclamação dos moradores, ainda as máquinas não voltaram, o trabalho continua paralisado. Diz a Prefeitura, a gente recebeu aqui até a nota, né, da Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Infraestrutura, que as obras de requalificação aqui da rua Mané Vicente, no bairro Monte Verde, continuam em andamento, apesar de a gente estar aqui agora, e somos testemunha de que as obras estão paralisadas, e segundo até os próprios moradores, já faz duas semanas, que a situação é essa, como você está vendo aqui. E que apenas não houve serviços, de acordo com a Prefeitura, nos dias chuvosos, tal como deve acontecer até hoje, nesta quinta-feira, dia 18, já que a previsão ainda é de chuva durante todo o dia e durante a madrugada também. Essa, pelo menos, é a posição da Prefeitura. Diz a Prefeitura que vai retomar quando a chuva terminar, né, quando passar esse período de chuva. Só que faz duas semanas que os moradores estão reclamando, não foram todos os dias que choveram, né, e as obras continuam, então, paralisadas. Vamos aguardar, então, para saber qual vai ser a posição.